Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. Dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento. Pelo atual CID DSM-5, nós temos a dislexia como um transtorno específico do ato de ler. Isso significa o quê? Que a criança tem todo o seu desenvolvimento normal, mas na hora da leitura ela tem uma dificuldade. A dislexia é um fator neurofuncional. Isso significa o quê? Que funções que são responsáveis pelo processamento da leitura estão em desarmonia. Então a criança enxerga bem, ouve bem, mas na hora de processar a informação, ela processa de uma forma inadequada e dá, sim, uma resposta inadequada para o meio. Então, lembrando que para ler eu preciso da entrada de um estímulo, o processamento desse estímulo e a resposta, que é sempre um ato motor, a criança falha justamente no processamento e, portanto, dá uma resposta errada ao meio. A dislexia é um dos distúrbios funcionais da infância mais comuns entre os distúrbios da aprendizagem. Não significa que todas as crianças que estejam indo mal na escola têm dislexia. Ela é um quadro raro porque apenas de 5 a aproximadamente 8% das crianças com problemas de leitura tem de fato o ato de aprender como disfuncional, graças a Deus, porque senão teríamos crianças com problemas neurológicos e não crianças com problemas de ensino da leitura, que é o mais comum. A dislexia como um transtorno do desenvolvimento significa que eu estou começando a adquirir uma atividade e eu falho no momento da aquisição. Portanto, se uma criança é categorizada, vamos dizer assim, ou rotulada como disléxica, ela precisa ter passado por um processo de alfabetização. Senão, ela não é disléxica. Ela tem outro problema que não a dislexia propriamente dita. Ela tem outro problema que não a dislexia.